Prontos, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do fuso horário, né? Porque os fuso horários são diversos por esse imenso planeta. Eu sou o Angel Luiz e praticamente este é mais um episódio do meu podcast. A semana antepassada estive cá com a mana e a Ana e tivemos uma conversa divertida, uma conversa saudável, né? Que assim possa viver. E é nessa senda que queremos dar continuidade. Então hoje trazemos outro peso pesado, uma estrela do jornalismo, né? Um ícone da nossa comunicação social e praticamente, bom, celebridade. Por mais que o mano tenazio, modéstia à parte, não, 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 não. Ou seja, não vê muito certo tratá-lo por esses adjetivos. Mas enfim, ele não só é conhecido fazendo rádio, obviamente, mas também apresentando atividades e outras atividades que nem vem ao acaso neste momento. Meu convidado é o Etenazio Matias. E atenção, eu vou tratá-lo por mano porque eu fui educado como um banto, eu sou um banto mesmo, o vimbundo, né? Somos aquelas pessoas que aprendemos desde criança que vizinho não é fulano, vizinho é tio fulano. Amigo do pai é pai fulano, ainda que não temos ligações sanguíneas. Pronto, entre aspas. Eu cresci assim e é assim que eu sou. Então eu vou tratar o Etenazio Matias por mano, espero que eles não se incomodem, assim como espero que os nossos internautas também não se incomodem. E muito obrigado pelas visualizações que tivemos no episódio passado e é graças a vocês que estamos aqui, né? Com essa vontade, essa energia, afim de fazer o âmbito acontecer, né? Contribuindo culturalmente o pai, né? Feita que está a minha introdução, agora vou mesmo saudar o meu convidado. Mano Etenazio, seja muito bem-vindo ao meu podcast e boa tarde. Olha, boa tarde para si, Luiz, boa tarde para os internautas, aqueles que seguem o seu trabalho. É para nós uma honra estar dentre os selecionados para fazer parte desta conversa e esperamos não defraudar as vossas expectativas. Uma vez mais, o nosso muito obrigado. Nós é que agradecemos. Pronto, Mano Etenazio, dizem que o Andelo Cuyo a Catalata Lovava. Então, sendo assim, eu sei que Mano Etenazio percebe o mundo. Se os nossos internautas não percebem, depois procurem aí aulas de o mundo. Tem aí vídeo-aulas na internet, pronto. Mano Etenazio, eu acho que deve ser curiosidade de boa parte das pessoas que acompanham o trabalho de Mano Etenazio. Desde já, eu pessoalmente sinto-me liseugeado por estar diante de uma figura de tamanha grandiosidade, profissionalmente falando. E com isso, me vem em mente a seguinte questão. Mano Etenazio, como é que é fazer jornalismo aqui na província do Ambo? Bem, fazer jornalismo no Ambo é como fazer em outros pontos do país. Claro, com maior ou menor dificuldade, como deve saber, as províncias, sobretudo do litoral, eu não sei porque a carga d'água, as fontes são um pouquinho mais abertas. Já aqui no interior há alguma dificuldade, mas a situação já foi pior. Hoje por hoje, também fruto daquilo que vem acontecendo a nível da governação do Presidente João Lourenço, e aqui eu tenho de ser objetivo, em relação à abertura que deu, sobretudo no início do seu primeiro mandato, portanto, fez com que despertasse algumas mentes. Portanto, as pessoas fecham-se muito aqui. E sabe que o jornalismo, eu preciso ouvir sempre o outro lado. Se tu me deres uma informação de alguém, eu preciso confrontar esta informação. Ah, o Mano está a falar do contraditório, do lado contraditório. Pois. Ah, então quer dizer que, deixa eu perceber melhor, quer dizer que não há jornalismo sem contraditório? Não é jornalismo, porque poderei correr o risco de enverdar, por exemplo, para uma calúnia, injúria ou difamação. São crimes contra a honra. Ah, ah. Então, o jornalista que é jornalista sabe que depois de recolher uma informação, tem de confrontar aquela informação antes de levar o ar, no caso da rádio. Então, a dificuldade, como dizia, tem sido no acesso às fontes de informação, numa primeira fase. Porque o contraditório, normalmente, vem quando nós queremos confrontar a informação recebida. Este é o aspecto mais genérico, mas, de forma geral, já a situação tem estado a melhorar substancialmente, mas admitamos que ainda temos muito que caminhar, se tivermos que comparar a nossa realidade com a outra. E é fácil ser jornalista, aqui na nossa prata? Não, não é fácil. Tanto, desde as dificuldades que o profissional pode ter, por exemplo, vou referir-me à falta de meios para um jornalismo pontual e a hora que se espera. Temos ainda algumas limitações e, atenção, todas as declarações, eu até devia ter feito este pronunciamento de início. Tudo que eu disser aqui, tanto é da minha inteira responsabilidade, não vinculam as instituições a que eu pertenço. Estou a falar ainda um próprio, mas, como disse, de forma genérica, pela conversa que tenho mantido com os demais colegas, a falta de meios é uma das dificuldades. Mas é como um sacerdócio, não é? Portanto, nós gostamos daquilo que fazemos e não podemos esperar que, tanto eu tenha um caça, que eu tenha internet, às vezes, quando não há, ainda assim temos de trabalhar e divulgar. Há algumas dificuldades, sim, e falei a bocado agora de internet, portanto, de forma geral, nós ainda não temos a internet que desejávamos ter para que, em tempo real, os factos pudessem ser transmitidos pontualmente, mas já vamos nos adaptando também às circunstâncias. Não é por isso que vamos deixar de fazer jornalismo, porque é um sacerdócio, nós abraçamos, então temos de seguir, não temos alternativa. Maravilha! Eu, muitas vezes, li livros, né, li livros e ouvi coisas relacionadas à escolha de uma boa profissão, sobretudo, dizem que há profissões que nos dão vida e há profissões que nos tiram a vida. Bom, não sei se os escritores estavam a pensar exatamente aonde, quando fizeram tais menções. Agora, a minha pergunta é, Mano Tenazio, como é fazer a mesma coisa todos os dias e com a mesma energia? Olha, requer... Será que não tem aquele dia que parece que, de repente, a pessoa nunca mais ser, no caso de, numa vertente mais diversificada, tem aquele dia que a pessoa parece que nunca ser mais futebolista, a pessoa parece que nunca mais, nunca mais ser cantor, nunca desiste de uma atividade que tem feito. Então, como é que é manter-se, né, manter-se firme naquilo que nós escolhemos como profissão, no caso do Mano Tenazio e o jornalismo, como é que é seguir este caminho? Porque são muitos anos a fazer esta carreira. Então, como é que é renovar-se? Como é que é manter-se firme? Como é que é nos agradar, dia após dia, com o seu trabalho? Como é que tem sido isso? Mas, na verdade, já lá vão, são 15 anos que eu tenho agora, de rádio, mas temos outros, temos outros, não digo outros, temos gurus no jornalismo, que estão há muito mais tempo. Eu acho que aqui é uma questão também de foco e determinação daquilo que nós queremos fazer, porque, como dizem os ingleses, where there is a will, there is a way, ou seja, querer é poder. Nós temos de fazer aquilo que nós gostamos de fazer e procurar inovar sempre, porque, como disse, eu não posso levar todos os dias, todos os anos, a mesma coisa para o ouvinte. Eu preciso inovar, ver as tendências, o que é que o público quer ouvir, o que é que o público quer saber, e eu devo trazer isso aqui para a minha audiência. Não é um exercício fácil, porque mais do que atingir a excelência, o difícil é manter-se a este nível. Não estamos a dizer que somos excelentes ou que estamos na excelência. Então, trazemos aqui este exemplo para dizer que nós devemos procurar nos superar todos os dias. Mas, agora, desculpa interromper, Mano Tenage, é exatamente no sentido de como se renovar, como manter aquela chama acesa, de ir seguindo dia após dia, fazendo a mesma atividade. Pois, nós fazemos a mesma atividade, mas não a mesma coisa todos os dias. Portanto, aqui está talvez o diferencial. Eu todos os dias tenho o programa de informação, todos os domingos tenho o programa Domingo Mais, todas as edições eu tenho o bom português, tenho a análise desportiva. Mas a maneira como eu vou abordar o assunto em cada edição, deve motivar o meu ouvinte a querer ouvir a edição seguinte. Portanto, isto é uma busca constante. Devemos nos atualizar. Portanto, quais as tendências de outras paragens que são referência em termos de jornalismo, sou pena de cairmos, como está aqui a trazer, no mesmíssimo, fazer sempre a mesma coisa. E isso é constrangedor ao nosso ouvinte. Então, nós devemos nos superar sempre e sempre. Muito bem. Agora, Mano Tenazio, como conciliar Mano Tenazio? Claro, isto eu acredito que é opinião pública. Mano Tenazio é uma celebridade entre nós. Apesar de que eu não me sinta celebridade, mas agradeço. Está bem, está bem. Mas nós o vemos nessa vertente. Muito obrigado. Esta aqui é um pouquinho fora do campo profissional. Pois, pois. Digo isto porque nós temos Mano Tenazio jornalista e temos Mano Tenazio pai de família, temos Mano Tenazio amigo dos seus amigos. Como é que tem sido viver separar o Tenazio Matias, que as pessoas conhecem nas elites jornalísticas, com o Tenazio Matias que é pai de família, aquele que tem necessidade de, volta e meia, entrar num supermercado, comprar alguma coisa. Como é que tem sido conciliar a imagem, a imagem profissional e a imagem pessoal? Por quê? Por exemplo, volta e meia, às vezes, Mano Tenazio pode ser visto a entrar, se calhar, numa igreja, por exemplo, ou numa praça, ou num estabelecimento, qualquer que seja, e automaticamente é identificado por alguém. Olha, estou diante do jornalista, o Tenazio Matias. Agora, como é que tem sido conciliar essa imagem pública e aquilo que é a vida pessoal, a rotina diária pessoal? Pois, portanto, são dois mundos, e aqui bem diferentes, mas que nós devemos encontrar um denominador comum, porque antes de tudo e mais nada, eu também sou um cidadão, sou um pai, sou um irmão, sou um filho, tenho também os meus anseios e necessidades. Também sou membro de uma igreja, professo uma fé, e é normal que eu exerça também estes direitos que tem um outro cidadão como tal. Agora, é óbvio que a profissão impõe-nos, eu vou colocar este, infelizmente, entre aspas, algumas limitações. Eu podia agora ter a necessidade, portanto, de ter um comportamento que pudesse ser questionado por quem por cá passasse. Imagino que eu esteja a fazer uma cobertura e, de repente, sim, está fome, estou no mercado. Vou sentir fome e entrar para uma barraca e comer, né? Posso, às vezes, será que, como é que as pessoas vão nos ver? Mastigar uma cana, uma maçaroca na rua. Uma mandioca. As pessoas vão, até o fulano, né? Também está a fazer aquilo. Mas, às vezes, eu tenho mesmo fome e tenho a necessidade. Mas, se eu, Atenaso, como Atenaso, não um jornalista, eu não teria dificuldades nenhumas em pegar aqui uma jinguba, uma mandioca. Mas, em nome daqueles que nos seguem e podem, tanto, fazer disso um alvoroço, talvez eu vá-me conter. Então, às vezes, nós, por circunstâncias impostas pela profissão que abraçamos, temos que ter mesmo algumas limitações, porque não vai ficar bem e, volta e meia, os podcasters e outros vão pegar naquilo, que era, se calhar, só um gesto normal e pessoal. Epá, vimos-lo a mastigar cana na rua ou entre jingubas e tal. Se calhar era bem normal noutras paragens, né? Então, em nome, como disse, daqueles dos mais exigentes, às vezes, somos obrigados a nos limitar de algumas coisas que não deixam de ser boas até, né? Portanto, eu gostaria de sentir-me à vontade aqui e fazer algumas coisitas, mas tenham limitações. Então, de certa forma, estas limitações chegam a criar alguns constrangimentos na vida social ou nem por isso? Criam. Criam mesmo. Isso é óbvio, porque imagina, é muito normal, muito normal, minha maneira de ver, porque às vezes a tendência é pensar que quem, às vezes confundimos uma pessoa, e eu vou preferir, eu prefiro ser visto como uma pessoa publicamente exposta do que como famoso, então, é muito normal uma pessoa publicamente exposta ir ao mercado. E eu busco as roupas que eu visto, eu vou mesmo ao fardo. Mas o que é que vai acontecer? Quando eu estiver lá, epa, vão pegar naquilo, vão... Mas é minha opinião, é muito normal. E isso eu faço. Algumas pessoas podem questionar, mas é assim que eu fui educado. Uma coisa não interfere em nada. Agora, é claro, existem práticas, estas de boas maneiras, portanto, que já não ficam bem, não só ao jornalista,